Eu fiz o pé na capital No time na Brasília, meu Deus Eu fiz o pé na Brasília Eu fiz o pé lá no meu quintal Tô vendendo a crama da verdinha mundial Eu fiz o pé lá no meu quintal Tô vendendo a crama da verdinha mundial A moral, o fervo da Luide nunca decepciona Olha esse de maquiagem Tá de biquíni ainda, né, nega? Que isso Não pagou o pinguço, né, Bruna? Pelo menos eu paguei o pinguço Gente Na moral, festa Gente, me conta se tu tem beleza na minha festa ontem Me fala Obrigada, Net Gente, olha aqui, deixa eu falar Minha festa bafo Então, as festas na minha casa, gente, elas sempre são assim A gente não costuma deixar entrar celular É pra realmente isso Pra gente se sentir à vontade É ficar aí em casa E se divertir E se jogar Tô vendo um bando de gente chocada Falando Ai, gente Objeto não sei o que lá Objeto do teu cu, cara Objeto do quê? Objeto, tu viu alguém ali sendo objeto de alguém? Tu viu um bando de mulher que paga suas contas Que são dona do teu nariz dançando Rebolando do jeito que elas querem, irmãozinho Foi isso que vocês viram Entendeu? Eu vou botar um vídeo aqui pra vocês De uma festa Com ou sem gringo Aqui em casa As meninas vêm As convidadas vêm Os convidados vêm Todo mundo vestido Tá aqui Tá todo mundo se sentindo à vontade Super bem Um calor infernal Tu vai ficar de roupa por quê? Tá corpo em dia Tá se sentindo bem Vai ficar com roupa por quê? Eu, hein? E aí o cara veio Começou a gravar As meninas Quiseram aparecer no Instagram do cara Rebolaram Dançaram Em qualquer canto do mundo As meninas dançam de calcinha Dançam de biquíni Dançam de saia E tá tudo bem Aí aqui no Brasil Vocês querem ficar xingando as meninas Meu parceiro Vocês têm que parar com isso, gente Para de querer ficar Subjugando Diminuindo as coisas que vocês têm aqui As meninas daqui são lindas As bundas daqui são lindas O nosso som é lindo Os gringos admiram demais O cara fez Vocês sabem que gringo nem gosta de fazer stories Nem nada disso, né? O cara fez uma live E fixou na parada dele Entendeu? Vocês têm que parar com isso, cara Para de querer escrotizar as pessoas Nas redes sociais Para de querer ser melhor que alguém Só porque você tem um celular na mão Ei, ô Desce do palco, mamão A gente se divertiu Foi muito E aquela ali foi a primeira de muitas A gente não vai parar de fazer fervo Porque vocês não gostaram E não foram convidados O mal de vocês é achar Que a vida da gente Vira em torno de Macho O mal de vocês é achar Que a gente precisa de Macho para sobreviver Que a gente precisa de Macho estar presente Para a gente querer dançar E rebolar nossa raba Moriz, acorda Século XXI O monte da Ludmilla É outra parada É coisinha mais Para frente É outro patamar É outra história É outra parada Tá? Opa Precisa acordarem E Tipo É chato ter que ficar Falando disso Mas infelizmente Tipo Ele postou, né? E virou uma coisa pública Então A gente tem que acabar Dando uma satisfação Assim para algumas pessoas Mas eu não gosto De dar satisfação Por isso eu não posto Nada sobre minhas festas E E whatever E é isso, gente É isso E é isso E é isso Vão ser felizes Vão viver Para de ficar ligando Porque os outros Pensam na vida de vocês Para de ficar pensando No que o amiguinho Do lado vai pensar Se você fizer Ou deixar de fazer Sabe por quê? Porque se você fosse Convidado para estar aqui Se o amiguinho Fosse convidado Para estar aqui Ele estava Ele estava Ele estava Ele não ia deixar de vir Mas ele não foi convidado Não foi Não foi E aí O que que resta? Uma pessoa infeliz É ir para a internet Falar besteira Falar o que não sabe Entendeu? E é isso Vou comer Que eu estou com fome Eu estou atrasada E ele Vai maluqueira Vai representar Senta aqui Senta aqui Firmos a luz Apareceu na televisão A festa Gente Agora Conheci bem Internacionalmente Gente O povo já se oferecia Para ir para a festa Agora então A gente vai comprar Não morro no avião Ela não te vi com o que duas Vai fazer A gente vai pensar A pessoa vai fazer O WhatsApp Pelo onde me chamou Aqui eu vou ver Vamos começar a cobrar Não cobrar 10 reais De 10 reais De entrada Gente, só isso? Não Mulher Mulher 10 o pai você é uma obra-prima que ele planejou e com suas o pai você é uma obra-prima que ele planejou e com suas o pai você é uma obra-prima que ele planejou e com suas